Qual que é a área de atuação da Conalais, território nacional? Hoje a gente tem representantes em alguns outros estados, mas a gente é sob demanda. Qual que é o problema de atendimento? O canal não pode ficar muito longo do atendimento, então por isso que a gente monta as regionais que ficam próximas e a gente vai crescendo para dar suporte. Porque você vem de lá e não tem o técnico para dar suporte, uma análise demora 30 dias, quanto que não troca de água em uma caldeira, o cara volta com o laudo, a caldeira já está tudo ferrado. Já deu ruim. Por exemplo, a gente está fazendo um trabalho em Rondônia, centralizando um apoio em Rondônia, montando laboratório. Outra coisa que a gente tem também nessas regiões é o laboratório móvel. Não sei se o Ricardo já chegou a conhecer alguma unidade nossa e algum cliente, mas a gente tem 3 ou 4 laboratórios móveis que tem espectrofotometria, então todas as análises que fazem aqui no laboratório, ele consegue fazer lá, menos algumas digestões, algumas coisas que não faz porque não tem capela e tal, mas a maioria das análises principais a gente consegue fazer no campo e logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto